Então pessoal, estamos aqui no Shopping Local das Novas, Goiás, vamos aqui visitar um grande parceiro nosso, uma grande novidade de um grande produto que vai vir para o mercado no ramo dos cosméticos, beleza? No ramo da beleza, da hidratação, acompanha aí. Então pessoal, estamos chegando aqui na Sanderms, uma empresa parceira nossa nesse projeto, o projeto da pura hidratante corporal, pura hidratação das águas termais, um produto aí de cosmético, hidratante, top, revolucionário, voltado aí para a questão das águas termais, né? Estamos aqui no maior polo hidrotermal, de água termal do mundo, né? Que é o das Novas Goiás, e a gente vai estar trazendo esse produto para vocês, vamos acompanhando aí. Estamos chegando aqui nessa terra, vocês podem olhar aí, está hoje um parceiro nosso. Pessoal, como eu disse, eu estou aqui com o Delson Alves, cosmetólogo, sócio fundador da Sanderms, apresento ele para vocês aqui, ele que é o rapaz responsável aí pela nossa parceria nossa, o produto da pura e outros produtos aí que a gente vai lançar no mercado. Espero que vocês gostem muito dele, que ele é uma pessoa muito bacana, vocês vão estar sempre vendo conteúdo meu relacionado com ele, sempre conteúdo dele relacionado às minhas plataformas, tá? E ele vai falar um pouquinho aí, vai se apresentar um pouquinho para vocês também, beleza? Acompanha aí! Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é como eu disse, né? Delson Alves, que sou cosmetólogo, e vim aqui fazer esse trabalho junto com o Paulo Henrique, da parte de cosmetologia, lançamento de produtos diferenciados no mercado. Aguardem, que é muita novidade! Por exemplo, eu vou dar o exemplo para você, tem um grupo, tem um rapaz que fez um lançamento, É um produto digital, né? Certo que você tem prazer. Olha a força que tem o digital. Qual o alcance? Qual o alcance? Não, é exponencial. Então assim, no negócio disso, você teria a possibilidade disso. Pode acontecer, mas o negócio não é um negócio de direção de direção. É que você tá aqui e você consegue atingir pra horas. Se antes disso, você tinha que ter um representante... Você estudar na manhã de casa... Com a carta, com o teu treino, com o fax, com o teu treino... Tinha que mandar de nola, de pagar... E aí vai... Ficou sim. Ficou demais, né? Ficou sim. Ficou sim. Ficou sim. Aí você fala assim... A questão depois... Então, Paulo Henrique, depois de muita conversa, depois de muita reunião... Depois de muito teste, agora eu vou te apresentar o nosso protótipo final. Vamos testar? Claro. Sim, certeza. Vamos ao laboratório? Com licença. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 ÁS EM CANHOU Obrigado, Deus! Show de bola! Eu me agradeço! Valeu, pessoal!